O edital para o concurso do BNB, que é o Banco do Nordeste, pode sair a qualquer momento. Então você que estuda para as carreiras bancárias, principalmente para o Banco do Brasil e também a Caixa Econômica, pode ser uma grande oportunidade para você, principalmente se você tem apenas o ensino médio completo. Quer saber absolutamente tudo sobre esse próximo concurso do BNB? Então vem comigo! Ah, e a propósito, se você já estuda ou quer começar a estudar agora para esse próximo concurso do BNB 2024, eu vou te convidar para me seguir lá no meu Instagram, porque todo santo dia eu faço mentorias gratuitas para você que quer ser aprovado no concurso do Banco do Nordeste. Para você poder me seguir no Instagram, também é muito simples, link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários, vale muito a pena vocês me seguirem. Bem, então vamos lá pessoal, sem perder muito tempo. Matéria fresquinha que saiu lá no site do Folha Dirigida, cujo tema é o seguinte. Concurso BNB. Banca cria página e edital é previsto para este mês. O Banco do Nordeste teve a sua página de inscrição criada pela banca e o edital do concurso BNB segue previsto para este mês com 500 vagas. O edital do concurso BNB está previsto para sair até o final de janeiro e ao que tudo indica, os preparativos estão adiantados. A página de inscrição já foi criada no site da Banca Organizadora. Lembrando que a banca organizadora desse concurso do Banco do Nordeste é a Banca Sesgran Rio, a mesma banca que promoveu o último concurso da Caixa Econômica de 2021, o último concurso do Banco do Brasil, Banco do Sul, Banco da Amazônia e também agora vai promover esse concurso para o BNB. Então foi essa página aqui que eu estou te mostrando agora na tela que a Sesgran Rio criou em seu site, tá bom? Então esse edital pode sair a qualquer momento, pessoal. Se a banca organizadora já deixa tudo preparadinho, né, tudo bonitinho lá no seu site, quer dizer que esse edital está prontinho e pode ser publicado a qualquer momento. E só lembrando que ao todo serão 500 vagas imediatas, mais cadastro reserva para os cargos de nível médio e também nível superior. E vale lembrar que o regime de contratação do Banco do Nordeste segue o mesmo padrão das instituições bancárias públicas, tá bom? Assim como a Caixa, Banco do Brasil, Banco do Sul, Banco da Amazônia, é a CLT, tá bom? Consolidação das Leis do Trabalho. E a jornada de trabalho no BNB é de 30 horas semanais. E dentro das 500 vagas imediatas, 410 vagas vão ser para analista bancário que exige apenas o ensino médio completo, tá bom? As outras 90 vagas são para especialista técnico em tecnologia da informação que exige o ensino superior. Agora em relação à remuneração. Para o cargo de analista bancário de nível médio, a remuneração inicial está no valor de R$ 3.788,00 mais R$ 0,16. E para o cargo de nível superior, na área de tecnologia da informação, o inicial é de R$ 6.556,00 mais R$ 0,92. Lembrando que depois dos 3 meses de experiência na área de tecnologia da informação, você vai ganhar R$ 10.099,82. Agora em relação aos benefícios de você trabalhar no BNB, você vai receber auxílio refeição e auxílio sexta alimentação. Só esse auxílio refeição e alimentação, você vai ganhar por baixo R$ 1.800,00. Fora a sua remuneração de um pouco mais de R$ 3.700,00. Você vai receber a 13ª sexta, auxílio creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva, a oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional, dentre outros benefícios. E só lembrando que o concurso do BNB vai ter provas regionalizadas. Então se você mora na Bahia, em Pernambuco, no Ceará, dentre outros estados da região Nordeste, pode ser uma grande oportunidade para você. A aplicação das provas também será em cidades e capitais estratégicas, tá bom? Como por exemplo, Maceió em Alagoas, Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia, João Pessoa, Paraíba, Teresina, Piauí, Fortaleza, Ceará, São Luís, Maranhão, Natal, Rio Grande do Norte, Aracaju, Sergipe, dentre outras cidades aqui que você está vendo na tela agora, tá bom? Então vale muito a pena você conferir depois quais são as capitais e também as demais cidades que vão ser aplicadas às provas do BNB. Aí você deve estar se perguntando, mas Eduardo, por que é tão vantajoso eu prestar esse concurso do BNB, sendo que eu estou estudando para o concurso da Caixa Econômica? Simples, pessoal. Primeiro, porque é a mesma banca organizadora. Então se você conciliar o concurso do BNB e também Caixa Econômica Federal, saiba que o mesmo estilo de prova você vai estar estudando para os dois concursos, tá bom? Lembrando que a banca organizadora é a Banca Sesgran Rio. Segundo, as disciplinas do concurso do BNB são muito similares às disciplinas da Caixa Econômica. Quais são as matérias cobradas nesse concurso do Banco do Nordeste? Vamos lá. São apenas três matérias, pessoal. Língua Portuguesa, que também tem no concurso da Caixa Econômica, Raciocínio Lógico e Quantitativo. Esse daqui não tem na Caixa Econômica Federal, mas dá para a gente incluir dentro do nosso planejamento. E Conhecimentos Bancários, que é o mesmo conhecimento bancário do Banrisul, Banco do Brasil, BNB, Caixa Econômica. Então você estudando os conhecimentos bancários dentro do BNB, dá para você reutilizar na Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banrisul e assim por diante. Ou vice-versa, né? Se você estuda para a Caixa Econômica, dá para você pegar todo esse conhecimento e aplicar aqui no BNB. Então são apenas três disciplinas, pelo menos por enquanto. A gente vai esperar a publicação do edital. Vai que coloque mais alguma coisinha. Mas são matérias que dá para você encaixar dentro do seu planejamento para o concurso da Caixa Econômica. E outra, se tem como você fazer esse tipo de conciliação de editais, por que não prestar também essa oportunidade que é o Banco do Nordeste? Vale muito a pena para você. E eu quero saber agora a sua opinião. Deixe aqui embaixo nos comentários. Você acredita que vale a pena ou não vale a pena conciliar BNB com o Caixa Econômica Federal? Deixe aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos para você. Tamo sempre junto. Até mais. Valeu!